Eu vivo no meu avalo emocional Fico ou não fico ou não vou Joga na palma da mão e vai! Chegou dojando na minha recubada Creou minha palma que era acelerada Ela é empolada, roubadinha e focada Chegou dojando na minha recubada Creou minha palma que era acelerada Ela é empolada, roubadinha e focada Consegui o dia a ver Onde que quer eu te dar? Me tornei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me tocar, me perder Eu não queria te amar, te amei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria te amar